A geração que mais tem chance de ser feliz no trabalho está chegando no mercado agora. São muitas razões para isso. A primeira é lógico, essa explosão de profissões. Saímos das profissões clássicas para clássicas e derivadas para essa infinidade de profissões que a gente tem hoje. Tem profissão para tudo. A segunda é que a gente crescia e rapidamente a gente queria começar a trabalhar porque a gente queria comprar o carro, a casa, ter filhos, enfim, e tinha que pagar conta. Essa geração já não quer mais o carro, a casa também não quer comprar, dá para alugar e filhos muitos já nem querem ter. Então, estar naquele trabalho porque você tem conta para pagar, bom, essa pressão diminuiu significativamente e hoje ficam no trabalho por opção. E por fim, porque no passado os pais queriam que os filhos seguissem determinadas carreiras e etc e tal. E a maioria hoje o que deseja para os seus filhos é que sejam felizes. Então, aproveita todas essas oportunidades do mundo e o meu desejo é que você seja feliz, aliás, bem feliz no que você escolher.